É quase que inacreditável e impressionante, mas esta vítima foi morta no dia do próprio aniversário. Era ainda sábado, dia 15 de abril, quando ele estava comemorando o aniversário de 50 anos de idade. O Josemar Oliveira dos Santos fez uma festa em uma propriedade rural localizada no assentamento Tupá, que fica na zona rural do município de Chapuri. A gente tem uma foto, uma imagem, que ele aparece com o bolo da festa. E essa imagem foi tirada ainda à luz do dia, ou seja, a comemoração começou cedo. Mas foi no período da noite que aconteceu um desentendimento entre o aniversariante e um dos convidados que ainda estava no local. Era por volta das 23h45. E durante esse desentendimento, acabou que o Josemar, o aniversariante e também a vítima fatal, acabou sendo ferida com uma facada na região do pescoço. Logo em seguida, o autor dessa facada conseguiu fugir do local e se esconder. Alguns dos outros convidados ainda levaram rapidamente o Josemar a uma unidade de saúde. Mas infelizmente não foi possível fazer nada, porque quando ele chegou ao hospital, ele já estava sem vida. Ou seja, nesse sábado ele tinha a intenção de comemorar os 50 anos de vida. E infelizmente a situação, a comemoração terminou dessa maneira. A polícia militar e a polícia civil foram acionadas. O delegado da regional do município de Chapuri já está a par de tudo o que aconteceu. E eles estão realizando buscas para encontrar esse autor. Até o fechamento desse material, o autor ainda não havia sido encontrado. Essa região onde aconteceu essa comemoração e também esse crime de assassinato fica a 42 quilômetros da cidade de Chapuri. É uma região de difícil acesso, o que acabou facilitando a fuga do autor do crime de homicídio e também ele conseguir se esconder até o presente momento. Mas como eu falei, a polícia civil, o delegado que atende aquela região já está a par de tudo. E as buscas continuarão acontecendo. Testemunhas também serão ouvidas para saber a motivação desse crime, a motivação desse desentendimento, que pode até ser um motivo pequeno. E acabou dessa maneira, que terminou. E então a polícia vai investigar para saber a identidade desse criminoso e também chegar até o paradeiro dele para então conseguir prendê-lo. Com a imagem de Clariston Amorim, Aline Rocha para o Gazeta Alerta.